Oi, estou aqui com a minha amiga Bárbara Gance, amiga de algumas décadas. Você foi vítima, uma das primeiras, inclusive, vítimas mais notórias de perseguição de um hacker. Sim. E um caso que foi noticiado porque foi uma novidade. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi abrir o juízo prudente. Você e Ana Cristina Poli. Eu e a Maria Cristina Poli. Maria Cristina Poli, que trabalhava na TV Cultura. Ela trabalhava na TV Cultura. E olha só que coisa. Foi em que ano? Foi no início dos anos 90. Não, meados dos anos 90. Meados dos anos 90, vocês começaram a receber cartas ameaçadoras de um anônimo. De um anônimo falando que ia me pegar na esquina e não sei o que, que ia fazer não sei o que coisa sexual comigo. Você e a Poli. Eu achei meio assim, a primeira semana da minha vida que eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, a minha mãe e meu pai tiveram que tirar o telefone da gente da lista telefônica, que era uma coisa que existia, que vinha o número de telefone, todo mundo num livro imenso, que você usava para escorar a porta e tal, mas em todo caso. E eles tiveram que tirar o nosso número, porque as pessoas já estavam me ameaçando de morte na primeira semana. Então, e aí esse sujeito começou a ameaçar. Eu não fiz muito caso, porque já estava acostumada com esse tipo de tratamento. A Maria Cristina Poli, que é uma senhora de bem, É uma senhora, é uma moça, né? É uma moça. Ficou alarmadíssima. E ela, por acaso, estava entrevistando o Mauro Marcelo, que depois veio a ser o chefe da BIM. Diretor da BIM. É, diretor da BIM. Ele era um policial da Polícia Federal. Ele era um policial da Polícia Federal. Treinado em hackers. É, tinha que acabar de fazer um curso no FBI, para lidar com... Crimes cibernéticos. Com crimes cibernéticos. Era isso o nome. E aí ela chamou ele para falar, olha, aconteceu isso. Aí ele rastreou, foi trabalhoso para ele. Na época o cara usou um programa chamado Unabomber, que desviava o e-mail para lá e para cá, e baixou na casa do cara e apreendeu os computadores. Daí eles viram que eu também... Em São Paulo. Era em São Paulo. Em São Paulo. Que eu também tinha sido ameaçada. Foi assim que a Maria Cristina Paula me ligou e falou, você está saindo... Falei, como é que você sabe? Falei, porque a gente pegou, aconteceu isso, isso. E o cara foi condenado, foi a primeira condenação por um crime cometido pela internet no Brasil. E ele foi condenado, como abria a jurisprudência, a prestar serviços cibernéticos para a Polícia Federal. A ajudar a hackear outros hackers. A ajudar, como prevenir... Hackers. Hackers. E quem era esse cara? Por que ele fazia isso? Um técnico de informática que gostava de mim e da Poli. Ele era nosso fã. Ele era leitor de você. Imagina se ele não gostasse da gente. O que ele ia fazer? E por que ele fazia isso? Ele mandava e-mail falando que ia perseguir a gente. Mas o porquê que ele fazia isso? Porque, sei lá, é uma pessoa instável. Mais instável do que eu, provavelmente. Então, no teu caso, não é essas... Porque o reiterismo existe quando você começou no jornalismo, ainda jornalismo impresso. Nossa, jornalismo impresso. Na semana que morreu o Ayrton... No dia que morreu o Ayrton Senna... Você falou mal do Ayrton Senna. Não, eu... Você falou que o pequeno é melhor que o Ayrton Senna. Não, não, não. Provavelmente... Porque a gente achava isso, né? É, a gente achava isso. Mas, não, é assim. O meu irmão trabalhava, tinha uma equipe de Fórmula 2 com o Pedro Diniz e que usava o Nuno Cobra, que era o cara, o Pedro Paulo Diniz, treinava com o mesmo cara que treinava O fisioterapeuta do Ayrton. E o cara falou, eu tô muito preocupado, falou pro meu irmão, tô muito preocupado porque Ayrton não tá fazendo os... Não tá fazendo a programação física que eu arrumei pra ele, tá meio deprimido. Aí, ele não ganhou a primeira corrida, não ganhou a segunda, lembra? Carreira ruim. Aí, eu peguei e falei, Ayrton Senna não será campeão do mundo nesse ano. Isso na sexta-feira. Ele morreu no domingo. No domingo, ele morreu. Pô! Eu falei na sexta que ele não ia ser campeão mundial. Aí, eu comecei a receber carta na Folha de São Paulo. Carta, carta pelo correio. Carta, com o cocô. Carta, dizendo, você, isso e aquilo, com o cocô dentro das cartas. E as pessoas falam, ai, a Bárbara tá recebendo carta. Onde você tá jogando? Que história é? O clube, o fã-clube do Ayrton Senna fez isso. Então, eu tô acostumada com isso. Mas que azar também, né? É, que falta de sorte. Mãe de Ná. Não tem o que fazer nessa hora. Não, nessa hora você tem que aceitar. Nem pedir desculpa, nem nada. Não, porque era uma constatação que fazia sentido. E hoje, como é que você lida com os haters de Twitter, Facebook, Instagram? Olha, é um negócio chato. É mais chato do que era antes, porque é mais pernicioso. E os caras ficam de... Mais pernicioso que... Mais, mais, porque eles usam esses métodos mais profissionais. São agências. Você dá risada ou você fica furiosa? Não, ficar furiosa eu não fico. Eu fico, às vezes, meio angustiada. Mesmo porque tem... Você sabe bem disso. Eu não sou a pessoa mais pacífica do mundo. Eu sou um pouco polêmica. Só um pouquinho. E aí as pessoas têm... O Jânio de Freitas fala uma coisa muito interessante. Que quanto mais tempo você escreve, quanto mais longa fica a sua carreira, mais gente você desagrada. Que é um fato... Eu já... Eu sou a prova viva disso. Eu estou há 34 anos no jornalismo. E eu já briguei com todo mundo. Com petista, com PSDBista, com... Todos nós. Até com os homossexuais. Eles já me chamaram de homofóbica. Quer dizer, sabe? Tem em matéria de problemas. Ou também, talvez, porque eu use um método que seja... Que não é muito bem visto no Brasil, que é a ironia. Tem muito robô me trolando. Tem muito... Eu sempre sei dizer se é robô. É assim, um seguidor, dois seguidores, 188, 144, 188 ou 200. Tem uns números. 80 também. 80 seguidores. Aí você vai lá, não tem a foto da pessoa e tem um nome. E aí são as pessoas... E você bloqueia ou denuncia? Bloqueio. Ah, não. Denunciar spam e bloqueio. Denunciar spam e bloqueio. É uma operação que leva o fim de semana inteiro. Mas isso no Twitter? Isso no Twitter, no Facebook e agora no Instagram. Tem alguém que só bloqueia e que diz que é mais eficiente do que... Perdão, que só denuncia que é mais eficiente do que bloquear. Eu não quero toda vez que eu for no meu feed ver aquelas bobagens, entendeu? Eu também não. Eu não quero ver. Eu não quero ter contato. Eu quero escrever minhas coisas e não ser influenciada por gente que vai me intimidar. Eu lembro que o Maluf foi o primeiro cara que começou a processar, não a empresa, a Folha de São Paulo, mas o jornalista. Ah, estilo Gilmar Mendes. Eu tive oito processos do Maluf. Estilo Gilmar Mendes. Exatamente. Então você era processado você. Isso intimida. Você vê que o Paulo Francis morreu por causa disso. Então, são formas de... O Gilmar Mendes ameaçou me processar. Então. E aí eu fiquei bem assustado porque, afinal de contas, o ministro do Supremo vai processar um cara e ele processou a Mônica Iorque, né? E eu achei o filho da picada um juiz do Supremo Acordo de processar um jornalista. Claro. Que fez um comentário no blog, entendeu? Claro. Que fizer um poder... É uma coisa até cafona. O cara está preocupado. Ai, minha honra. Você está no Supremo? Não. Pior que não era isso. Pior que não era a honra. Pior que eram meus prejuízos financeiros. É claro. Porque daí é um processo de denunciação moral. É, quando a gente está... Que é o que a Mônica Iorque sofreu e teve que dar uma grana para o Gilmar Mendes. É. Puxa vida, que coisa... É de uma injustiça que não dá para acreditar. Você denuncia e bloqueia e diminui ou continua o mesmo número de... Não. Quando você fala alguma coisa que toca alguém, você pode ter certeza. É organizado e tem gente... Já foram pegos. Um cara que me trollou foi pego. Quem é esse cara? Daí ele veio e me processou e falou... Você prove que... Daí eu falei, não. Então assina aí que eu não falei. Pronto. Porque senão... Quem era esse cara? Eu não sei. Eu não sei o nome do sujeito. Imagina se eu vou me preocupar com o nome dele. E por que esse cara faz isso? Porque ele ganha do governo tal e do candidato tal e do partido tal... Ele tem uma empresa de marketing que pega, contratam uns caras aí para ficarem... Você vê que... Isso é uma empresa de marketing. Você já notou que quando eles começam a trollar é por assunto? Vem quatro, cinco falando não sei o que, depois quatro, cinco falando de outro assunto. Você bloqueia dois, destrói o castelo de casa dos caras. É. Eles somem. Eles somem? É. Claro. Eu faço isso direto. Eu bloqueio. A rede social que veio para resolver nossos problemas também nos trouxeram outros problemas. É que antes a gente ficava lá majestoso sem ter que conversar com os leitores diretamente. Hoje em dia os caras te cutucam. Tem muita gente que eu respondo porque eu acho que é válido. A gente está aí fazendo isso, então vai fazer o quê? Porque eu não acho, porém, que a gente deva ter a mesma voz que o leitor. Porque eu sou uma profissional disso. Eu corro um risco de ser processada, de ser... Eu tenho um editor na minha cabeça falando, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem que... Então eu tenho uma credibilidade e uma forma de fazer que não dá para eu ficar batendo boca com o sujeito que quer me provocar. Entendeu? Porque são duas instâncias diferentes. Não é que eu sou melhor do que ele ou ele melhor do que eu. É que eu estou fazendo um trabalho jornalístico e não é eu, minha opinião. Quantas vezes eu não estou ali dando a minha opinião. Eu estou construindo uma maneira de conversar, mostrando coisas que, às vezes, para mostrar eu tenho que cutucar. Tenho que fazer uma polêmica. Tenho que ir contra. A forma de te agredir é uma forma pelo fato de você ser mulher ou não? Também. Ah, pelo fato da minha namorada ser figa do ex-ministro da Justiça do Lula. Ixi! O Lobão falou sua velha ressecada. Botou o termo vagina lá de uma maneira um pouco menos elegante. Ressecada. O Lobão falou isso para mim. Ou aquele outro... Como é que chamava aquele menino do... O traje a rigor também falou. Gente, você acredita no nível dos caras? O assessor de imprensa do Celso Pitta, que era prefeito de São Paulo, escreveu uma carta para o painel do diretor da Folha me chamando de puta. Me chamando de puta. Aí o Otávio Freitas falou, não vou publicar essa carta. Eu falei, por favor, publica. Nas redes sociais você é chamado de lésbica? Isso te ofende? Ainda é uma ofensa ser lésbica? Não, eu acho que é uma ofensa porque me reduz. Porque me põe como se eu fosse a lésbica. Então eu penso como a lésbica. Eu ajo politicamente, eu sou a lésbica. Então eu tenho todo um estereótipo. E não é verdade. Eu sou um pouco maior do que isso. Não é porque eu gosto de brócolis que eu vou ser definida como uma mulher que gosta de brócolis. Entendeu? Então, sinceramente, eu já namorei mais homem que mulher. Então, sabe? Não é que dá para reduzir as coisas dessa maneira. Mas a gente tem a tendência a fazer isso. O problema que as pessoas fazem é essa... Ou é isso, ou é aquilo, é esse maniquismo. Linguagem. Porque hoje em dia as pessoas querem que a gente dê soluções em três linhas, como manchete, né? Em quatro, em um parágrafo. Eles querem que você explique uma coisa que é tão complicada, que nem se você ler 50 livros do... Sei lá, eu, desde o Adam Smith até o, sei lá, eu... Foucault. O Foucault, o Foucault, passando por todo mundo no meio do caminho, você não vai conseguir chegar a uma conclusão. Então, são coisas que você tem que ponderar e tem que ver que tem um lado que também você acredita e outro lado tem coisas boas. Porque as pessoas querem dividir... Você é mais tida como comunista, de direita ou de esquerda, petralha? Eu sou tida como debochada, normalmente. Porque as pessoas acham... Eu não me sinto... Eu tenho muita liberdade. Essa liberdade que eu tenho, as pessoas não entendem, entendem como um deboche. Eu tenho até uma sentença, o Maluf me processou oito vezes, uma das quais... Quando você foi processada oito vezes, pelo menos? É, uma das quais eu fui condenada e o juiz falava na sentença, essa mulher é uma debochada. Como se isso fosse uma coisa horrorosa, eu acho lindo. É, também acho. Bárbara, boa sorte na sua... Boa sorte pra nós. Boa vida. É, boa sorte pra nós. Em tudo que você faz. E se você quiser assistir a este programa, Entrevista e a outros que fizemos, Val Futura Play. Valeu. Valeu.